Vídeo de sexta-feira, vamos gravar Vídeo de sexta-feira aqui, vamos gravar, vamos gravar Música 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 Fala, queridos meninos, aqui a gente, aqui é o Bruno Davi e esse aqui é o canal Mais um vídeo do canal, e galera, essa já é a milésima Vez aqui que eu gravo Tento gravar esse vídeo aqui, galera, de que é 50 fatos sobre mim, então Todo youtuber assim que tá começando agora Tá fazendo 50 fatos sobre mim, então Vão contar aqui 50 fatos sobre a minha pessoa Linda, maravilhosa e gostosa Mas, gente, galera, peço muito a vocês Que se inscreve aqui no canal, aqui de baixo, galera Estamos chegando já a 100 inscritos, vamos aqui Realizar esse sonho meu de ser meu youtuber Famoso, meu youtuber gigante, grandão Vamos ver, por favor, estou precisando vocês Com todo carinho, com todo amor, e é isso, né Galera, vamos para 50 fatos Meu nome completo é Bruno Davi Santos Amorim Eu tenho 14 anos Sim, gente, eu tenho 14 anos Eu faço aniversário em 4 de agosto Meu signo é leão Eu nasci no ano de 2002 Eu nunca na minha vida comi Nutella Eu acredito em anjos Minhas cores favoritas é preta, azul, cinza e roxo Eu não gosto muito de falar meu medo das pessoas, não Minha série favorita é The Vampire Diaries e The Wolf Eu odeio giz de falsa Eu tenho um cachorro e duas cadelas Minha comida favorita é hambúrguer Peijoada, lasanha, pizza, sorvete e poeirão de empi Gente, uma delícia, poeirão de empi, um carne de sol, menino O melhor desenho pra mim de todos os tempos é Coraline Eu odeio panetone Eu odeio sair de manhã cedo Eu odeio sentir cheiro quando eu acordo pela manhã De perfume O único jogo de tiro que eu gosto é Far Cry Mas o melhor jogo até o momento é Minecraft Eu sou uma pessoa que é muito, mas muito viciada em sorvete Eu tenho um problema bem sério de sonambulismo Eu particularmente prefiro uma caixa de bombom do que um ovo da páscoa Eu me assusto muito fácil com um inseto que se chama besouro Eu tô no oitavo ano Meu sonho galera é ser ator e youtuber e fazer intercâmbio fora desse mundo aqui né Desse mundo não, do Brasil né Porque aqui gente, ficar aqui no Brasil não tá dando não pra ninguém Então meus sonhos é se fazer intercâmbio fora, morar fora e é isso aí Eu acredito em telecinese Pra mim o filme de terror que mais me assusta é o grito Eu sou uma pessoa que já comeu todas as marcas de biscoito recheado da minha cidade Pra mim galera a melhor novela da Globo foi Salve Jorge Eu sinceramente prefiro o frio do que o calor Eu odeio matemática Mas minha matéria favorita é artes Eu me assusto muito fácil quando eu vejo a máscara do Ken, do zangado Eu particularmente prefiro música gringa do que brasileira Mas pra mim os melhores cantores brasileiros é Ludmilla e MC Gui Eu sou uma pessoa que gosta muito de ver filmes repetidos Eu já assisti Eu já fiquei sem dormir por um dia Eu não gosto muito do carnaval Mas eu gosto do Natal, Ano Novo, São João e Halloween Ah, e Páscoa também, viu? Segundo o Google, minha família, que é minha família Amorim É fundadora de alguma cidade que eu não sei Eu não odeia Só sei que a família Amorim, que é minha família É fundadora de alguma coisa aí que eu não sei É ancestral, se lá que eu acho é Eu não sei jogar futebol Eu não vejo graça em futebol Eu já tentei ser vegano, mas não consegui Um dia, quem sabe, algum dia daí Eu quero morar sabe aonde? Quero morar sozinho Eu nunca fui assaltado graças a Deus Eu moro em Salvador, Bahia Eu odeio falar por telefone Eu sou uma pessoa que fica todo arrepiado Quando alguém ficar me olhando fisicamente Tipo, eu tô aqui quieto E a pessoa fica bem assim, ó Não, eu tô aqui quieto Isso que me dá raiva E mais raiva ainda Eu fico todo nervoso, gente É sério, gente Eu fico nervoso Eu não sei porquê Eu fico, tipo, sem jeito, entendeu? E fico com vergonha Último fato, galera Que é o fato do primeiro vídeo do YouTube Que eu já assisti, galera Sim, o primeiro vídeo do YouTube Que eu já assisti em toda a minha vida Foi Lendas Urbanas da Loura do Banheiro Sim, gente Isso é estranho É muito estranho, não As pessoas normais Assistem vídeos de comédia Eu não Assiste o vídeo de Loura do Banheiro De Mané Sangrinha Ai, gente Eu tô com medo aqui De alguma coisa aparecer pra mim Tá arreprendido No nome de Jesus Eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Mas é isso, galera Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, por favor Deixa o seu like aqui de baixo Se inscreve no canal Se você não for inscrito ainda Ah, e acompanha as minhas redes sociais E é Meu canal, é claro Pra vocês se inscrever E meu Facebook Vai aparecer aqui embaixo Na descrição do vídeo, ok? E é isso aí, galera Falou E fui Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma